a prova está saindo o áudio é o seu gravado é isso aqui ó é isso aqui é o seu gravado é isso aqui ó lá e mateus não tá dando bug fecha uma coisa rápida aí vai cantando é cantar uma música e não vai dar um like para mim é só compartilha aí ó é dá um like falou aí ó ai caceta cadê seu amigo e já tá escutado eu vou procurar manda um link para mim por favor bora bora procura aí e aí e deixou em aberto fechou e o meu áudio não e aí e aí e aí é isso e aí 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 cadê os caras quero bater um litificador aqui ó já caiu meado já caiu meado tá caiu meado e aí vamos bater um o litificador aqui um já foi um opa quem tá atirando em mim opa eita pra cá de 12 em cima de mim não tinha na minha cabeça carai, tem uma aqui em cima pra virar o presunto opa boguei aqui na represa ah brincadeira matheus, seu áudio ta um pouco baixo é eu baixo porque aqui em casa coloca esse microfone na boca marca ai, marca ai já tem um marcado verde aqui dá pausa mano, ai já ta dentro da avião pra pular ai quando eu terminar aqui eu te mando mensagem mano, eu te respondo, relaxa vai querer logo fazer a missão vamo fazer a missão logo vamo vamo é, pode pegar dinheiro né ah que dinheiro, tem cartão de crédito uns montes se a gente conseguir pegar 5 dessa bandeirinha mano o jogo é nosso, ta ligado é só que a gente tem que fazer essa situação aqui mano, voltar rápido do safe porque a gente ta um ano junto ou então pegar um carro é de maluco sair e aparecer na frente vê se tem alguém descendo junto ai ó ta tudo descendo ali ó até de maluco nem vi se tem alguém aqui perto caiu um ali na direita ali caiu dois ali na direita eu acho que eu vou conseguir chegar iiiih, ache arma pra caramba iiiiih, ó caiu um não é um pássaro é um pássaro não eu confundi um passarinho olha confundi um passarinho olha o cara 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 eu tenho lesado o medo o 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 Então vem pra cá, achei uma metralhadorazinha aqui Eu tô com uma salt, achei uma caixa Ah, essa é boa Vem pra cá, vem pra cá Tem colete aqui também A caixinha tá recheada aqui A caixinha tá recheada, vem pra cá Tô indo aí também Tô indo aí também Tô indo porra nenhuma Tô indo aí, mano Aqui, eu moro longe, mas tô chegando Eita, curti essa Bala, tem o que fazer em bico Agora eu quero ver Quer ver o que? Mas tu não pegou Peguei Aquela caixinha que eu mandei Tá com blindagem Tô indo lá pra pegar O JV precisa de blindagem Tá precisando de blindagem Tem aqui, ó Achei dinheiro Tem 1700 aqui Podia ser assim na vida real, vem Não dá em achar dinheiro Tem dinheiro, tem cartão de dinheiro de plástico Se liga O problema é quando vem a conta do dinheiro de plástico O problema é quando vem o papel, velho Ah, nesse papel é papel Tá faltando um Você tem habilitação, Matheus? Pra dirigir esse carro aqui? Eu tô meio, eu tô meio Desconfiado que não É, não Não, até tenho, velho Aproveitar aqui que tá de boa Pegava um passo Aí morre Mas a gente morre igual aquela vez Aquela como todas Dá uma diatade possível Caralho, tá me dando ânsia Tem que pegar as caixas Deixa eu tomar meu Meu draminha aqui Que tá foda Espera aí Uber Uber Tá comando vermelho esse Uber aqui, mano Ficar armado até os dentes Que isso, mano? Cadê o teu bolajão? Tudo igual Tinha aqui Ai, saco É, não Tinha aqui Pegou a máscara Pegou a máscara Pegou a máscara Opa, vou pegar essa aí Eu vou trocar a minha por essa daí Que a minha tá Ah, não Vou pegar a M4 Pega pra tu Quem quiser Eu tô com uma só Ainda dá pra com a gente Comprar caixa de armamento Vant Aquele carro não tava ali? Pô, a gente precisa Tava de Vant, mano Aquele carro ali Não tava ali, não Aquele carro ali Aquele carro ali Não tava ali, não Se não era não A gente precisa comprar O Vant Antes de entrar na cidade Comprar os Vant Antes de entrar na cidade Então vai dar ruim Aqui ó Daqui a pouco vai começar a fechar Aqui do lado tem, pô Aqui Aqui ó Aqui do lado O meu acete tá fechando Eu só não consegui encontrar, mano Cadê? Aqui? Vendedor aqui Se necessário indica também Porra, pior que eu me desiste Não, mano Tem um aqui do lado, pô Aqui ó Ah, tem um aqui? Nossa, a gente tá em cima do bagulho Caralho Sei lá Ai, caralho Suço, mano Pegou um Vant Eu vou pegar um Vou pegar um atacante Não, pega a blindagem Pega a blindagem também, mano Pega a blindagem Isso mesmo, mano? Vai Cedo no jogo, hein? Tá aqui do lado, mano Ei Ô, táxi Pera aí, táxi Vocês já pegaram o Vant? Vocês já pegaram o Vant? Eu peguei um ataque aéreo Meu irmão pegou o Vant Alguém me dá mais Tá, vou pegar aqui então Kit de reanimação Alguém tá precisando de dinheiro? De reanimação aqui na situação Deu dinheiro Agora eu fiquei pobre Vou comprar mais um Vant Vou comprar um Vant Pega um Vant Eu compro mais um Vant Tá todo mundo com o Vant? Eu tô com um ataque aéreo Demorou Se liga, rapaziada Agora eu tô fazendo uma coisa de mapa, cara A gente vai pegar agora Eu tô partindo Vou tomar cuidado Que a gente vai entrar no fervo agora Bora, filho Fica de olho no estelhado Olha, tem um helicóptero Todo miado já Espera dar uns 300 metros Vamos pelas roezinhas Sabe, aqui, essa é a biela Chega mais perto Quando tiver uns 300 metros A gente vai andando Bora ainda já Olha, tem uns 200 metros Eu medi, eu medi Tem 300 300, 300 Pouco mais Opa, ali, ali Pula, pedereca Pula, eita porra Caí, mano Derrubei um, derrubei um Derrubei um É, mas caí aqui, mano Caralho Eu acho que eu tenho um Eu tô fudindo mesmo Peguei os dois aqui Se reviveram, matei os dois Caralho, tô ferrado Tô ferrado Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Tem um cara que é a direita Tem um cara que é a direita Apareceu no mapa Apareceu Que aqui os vans Não, já usaram o vans Não, pô, não tá Não, tá o vans Puxa Peraí, eu vou bem Pelo bequinho aqui Pela roazinha Ó, o cara levantou, hein Olha lá do telhado No caso do telhado levantou Ele tá fechando a safe Tá fechando a safe Tá fechando a safe Vamos meter o pé Ai, Jesus Mas é pior que tem uma caixa aqui Ai, porceta velha Ninguém os alvante tem você Bora subir aqui, mano Eu peguei a filha da puta Ninguém os alvante não, né? Não, ninguém o Carlos Carlos, Carlos Você atacou a área em cima desse prédio Aonde? Cuidado que a gente tá embaixo, hein Vê onde vai me tirar aí? Não, mele em cima desse prédio Cuidado que a gente tá embaixo Eu acho, velho É que o cara tá tudo em cima, quer ver, ó Não tá lá em cima não, pô Alguém tá precisando de escudo Alguém tá precisando de escudo De lendagem Eu comprei Eu tô precisando de um Tem algumas aqui Eu tô precisando de um Vem aqui, vem aqui, vem aqui Que eu te dou Aí Tem dois aí, ó Quer subir? Quer rushar? Bora, não deixa os caras Ah, vamos pra safe, né? Os caras são de helicóptero É, mano Vamos pra safe É melhor de pra safe É o cara lá em cima Vamos pipocar essa Acho que é um só Vamos lá, soltar ele Bora, bora, bora Deixa aqui Depois a gente corre Ele vai nas nossas costas Bora, bora, bora Cadê aquela? Cadê aquela? Cadê aquela? Cadê aquela o quê? Já mataram alguém Ah, eita Ali, 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 ali Pula, pedereca Pula, pedereca Vai ficar cedo Ai, cara Dá minhas costas Ah, filha da puta Peguei Vai se foder Eu vim aqui, alguém Peraí Obrigado Se liga, agora bora subir Pegar o helicóptero Ok, a zona tá vindo É, vamos lá A gente vai de pé Aí já vai logo pra bandeirinha Então vamos fazer a missão Ah, caí Caiu aonde? O maluco tá chegando Aonde? O cara pulou do prédio, velho Vem nas minhas costas Morreu, morreu, meu herói Caralho, o maluco pulou de paraquedas Já tá chegando O seu guerreiro de equipe tá no Gulag Se sobreviver, ele pode remobilizar Opa, opa, tá fechando o oço Fudeu, tá fechando Tá fechando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, estamos ferrados Caralho, não vai dar tempo 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 Mas vamos lá Vai, vai, vai Caralho, vai Caralho, vai Caralho Vai, porra, vai Vai do helicóptero Vai, velho Vai, vai, vai Entra, vai, vai Vai, vai, mete, mete, mete Puta, caiu, mano Já era Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai embora Bora Desgraça Vai adiantar muito o que não Só quero faltar pegando fogo, mano Porra, mano É, pior que se eu usar o tucura Eu vou me ferrar Porque eu vou gastar o tucura todo Perdoa Usa, usa Ah, verdade Se eu usar todo Vou morrer de novo Merda, mano Caralho É, já aí, aí, ó Já vai direto pra missão lá Vai direto pra missão lá Vai direto pra missão lá, velho Sobreviva E você vai poder remobilizar Caralho, foi três pipocadas Quem vai tá na live, ó Tô aqui agora Se alguém tiver aí em cima aí me fala Eu tô aqui, demorou Tá com uma pedrinha Morra, desgraça Vai pro meio, vai pro meio Tô dando uma volta Fala aí, mano Fala aí, fala aí Vai pro meio, pro meio, pro meio Pega a bandeira Hum, merda Ela pode pegar a bandeira Ah, não tem que matar ele? Não, pode pegar a bandeira no meio Não, mas gente, o objetivo é ficar O primeiro Não, tem que pegar a bandeira primeiro Eu pensei que ela tinha que matar o maluco Pra ficar no lugar dele Tipo assim Quando tá pro rolo Parece uma bandeira Boa Você pode tanto matar Quanto pegar a bandeira Ah, não sabia da bandeira Agora vai lá Dá um jeito Ah, não tem que pegar Ih, puta É que pariu Fechou pra caramba Agora não 70 pessoas no lado 70 ou 20 Vai, morrer desgraça Acabou de... Tô voltando, tô voltando Tem 24 times Tô voltando Jesus Cristo tá voltando Boa Cuidado que o helicóptero Logo de cara contigo aí Tô meio Tem um helicóptero logo de cara JV Ih, tem um cara Tem um cara Alguém já tá bazucando ali na rua ali A direita Alguém já tá bazucando ali na rua ali Cuidado A direita Chega na traidade Aqui atrás Aqui atrás Ali ó Tem dois Tem dois ali Eu tô com essa pistola velho aqui Ah, socorro Olha o carrinho Nossa, só pistou Olha, ele tá ali fora ali Ele tá fora aqui Tem uns dois aqui fora Eu acho que vai subir Aqui ó Olha lá Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Olha lá Calma, calma, calma Calma, calma Não, tô de boa Eu não tenho arma Eu tenho só uma Isso, mano Eu tô com uma 12 aqui, mano Filha da puta Eu tô com uma 38 aqui Não mata nem perlelondo e aí fora lá o carrinho tá indo embora e devagarzinho mas tá e eles tão vazando não cara então olha eles vazaram vazaram bora 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 e cara tá ali tá ali tá ali ó eu acho que eles me viram a fila da puta eu tô com a pistola aqui pega o sensor de pulsação pegar um suco na sua cara de pulsação não pegou o cara pegou eu vou entrar aqui pra ver não é no ônibus tem uma arminha boa aqui eu tô com a pistola que susto se juntar o não você não voltou não se juntar os dois dá para comprar um velho e olha o gás mano olha o gás olha o gás olha o gás puta que pariu é 4.500 comprar um cara olha não tem muita de carro em não po mete peca possa também para depois pega a mágica tem ninguém de carro não é a ó ó ó ó ó tem cara aí tá nessa parte ali ó na parte branca aí ó aí vai lá direita ali ali aí porra olha o gás 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 não troca aqui não só corre aí tá de massa um bomba ali pra trás do muro ali mano aí filho já volta ali fica mirando no lugar só que eles vão passar a saída ali olha o via o que o cú mano a casa de sniper nem vima o cara vai dar pra você vai dar uma volta vai dar uma volta é mesmo Fabrício tem uma aqui tem outra aqui ó oi sabe quem tava atrapalhando oi mano será que vai lá comprou vocês aí no porra não pra fala mesmo mata mais garoto sem munição desculpa tá falando de ser foda meu E aí E aí E aí Tá jogando com alguém, desculpa, diabo. Tá jogando com a máquina. Sozinho é a máquina. Não, nada. Ah, mas ressuscitaram? Nem vi, mano. Pior que tá um mais fodido que o outro aqui nesse cara, né? Agora é... É ir na raça e ir na coragem. E tá na coronhada. E na coronhada. Mas é fácil na coragem, né? Os caras com uma puta arma e a gente... Que pistola, mano. Que pistolinha. É a gangue dos pistoleiros, mano. Ah, nem fuder, né? Mas é... Se pelo menos... Se pelo menos ir pros 5 últimos, já vai ser história, mano. 3 de pistola contra... Vai mesmo. 35 de cabeça. Só não pode fazer que nem eu, né, Matheus? Vem junto, vem junto. Só não pode fazer que nem eu, mano. Se não... Ó, tá lá no mercado, hein? Se liga, bora nessa casa. Ah, não. Tô aqui, gente. Caixa de armamento aliada a caminho. Porra, a gente vai ter armamento, vai... Igual a abelha agora. Cara, mas eu tô tudo vendo, mano. Cara, que pistola... Que pistola velha do caralho. Vai passar um cara por aqui, ó. Vai passar um cara por aqui. Ah, você com 12, mata ele num susto, mano. Se não matar ele na bala, você mata ele no barulho. A 12 dele é dupla? Pega uma arma aqui, ó. Pega uma arma aqui, ó. Pega uma arma aqui, pode pegar. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Eu tô com uma dorzinha aqui, ó. Tranquilo. Ah, agora sim, mano. Só que só tem 30 a bala. Não tá reclamando ainda? Vai na pistola então, caralho. Tá reclamando, mano? Pô, que alcuna que é raspada. É, é, é. Caralho. Opa. Já viu que tem maluca ali na parte do... Ó, o caminhão, caminhãozinho. Caminhão, hein? Caminhão passou. Aqui, ó. Caminhão aqui. I, caralho. Tá perto de vocês, ó. Ele já deve ter visto, né? Ele tá rondando aqui, ó. Na marcação azul tem cara, tá vindo pra vocês. A tela é só pra mim. Olha só pra mim. Para, Matheus. Tá com, 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 com um Parkinson? Fica quieto aí, mano. Por que, cara? Tá sambando pra lá e pra cá, mano? Caralho. Tá me concentrando, mano. Onde tá o caminhão? Atrás de você, JV. Tinha um cara na rua. Aparecendo um mapa. Onde ele aí na torre, você tá aguado aí? pegou o caminhão de novo, tu viu? tava ali deixa os outros se matar bora, bora, bora deixa os outros se matar peraí, acho que tem um cara ali você acha ou tem certeza? tem um caminhãozinho eu falei que eu acho, é porque eu não tenho certeza ixi, olha o bug, olha o bug não parou na frente de vocês parou mesmo, merda tem um squad, tem um squad tem dois tem um squad? é de pé tem, tem desceu, desceu um ali atrás tem um ali atrás, ó não vai não, não vai não não é de bala não sobe no avião, sobe no avião bora, espera que em cima é, só pra acusar ó, tem um sniper ali, tem um sniper ali, ó tem um sniper ali ele acertou, mano ali é onde? ah, marquei ali, ó na casa ali, ó algum de vocês ah, tá algum de vocês atiraram no helicóptero? no... não caminhão? não 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 ah tá, ok eita cadê vocês, mano? vai pro safe, vai pro safe, vai pro safe vamos, 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 vamos ó, o caminhão vindo, o caminhão vindo, o caminhão vindo 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 ac feather Vindo ac JMC, Fiona, desceu todo desceu todo mundo o caminhão sobe, 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 sobe ahh, sobe sobe, lá pro telhado vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai ai, vai se a porta vai nossa, que bug é esse, gente? olha Olha o caralho, olha o caralho, olha o caralho, caiu, caiu, é, tirei, peraí, 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 oh, tá bugado, olha, bugou, mano, bugou, voltou, voltou, nossa, tá muito bugado, mano, fica aí dentro, fica aí dentro, tô com muito lag, mano, olha, eu tô morrendo aqui, mano, tô, né? Nossa, fica aí dentro, fica aí dentro, ó, sai correndo, percebe de, de, não, pega a escada não, vai pulando, ui, caralho, tá boa, tá bom, caralho, Pô, será que o, eu tô jogando com o servidor daí do Brasil, Matheus? Não sei, ué, eu que tô chamando? Ah, tá dando muito bug, agora, tá lagando demais, velho. É, acho, é que, pra mim, não bugou muito, não. Ah, tá bom. Quer uma outra? Hã? Vamos, vamos. Vai outra? Lógico. Vou ver o filme do Brasil. Um... Hum... A CIDADE NO BRASIL 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 EM稿 A CIDADE NO BRASIL INXIMENTAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 組合 scrientes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algo da caçada identificado. Enterra eles. Elimine todos os alvos da A.O. Ah, já foi pego uma missão. Peguei aqui, parceiro. Outro fechou. Uau! Vai aqui do lado. Boca, caralho! Olha como é! Vem falar comigo que você... Ui! Colete! Opa! Tem nego aqui. Ah, cara, que susto. Atenção! A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Porra, mas já? É, não está mais justo, né? A gente está rastreando o cara. Não, não é justo, senhor. Eu vou subir e jogar um ataque aéreo lá naquela bolinha lá. Tem gente lá? Sei lá, tem uma bola amarela. É lá que a gente tem que atacar, né? Ó, tem uma doze aqui, quem quiser. Olha lá, Fabrício, o cara! Olha lá! Aquele! Vai para safe? Vamos! Opa! Ataque aéreo de precisão a caminho. Tô mandando por lá, vamos ver cá. Opa! Ataque aéreo de precisão a caminho. Eu não sei o que está deixando de ver. Tem cara vindo, hein? Opa! Aonde? Aqui. O negócio ficou dois por... Ameaça. Ameaça do tal do Tani. Ameaçada aí, velho. Ameaçada aí, velho! A... 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 Eu tava tentando ver o prédio e o nome. Pô, vamos pro safe, né? Não conseguiu ficar sério. Ali, olha, tem gente ali, ó. Inimigos da área! Estou correndo. No montinho ali? Não, atrás. Seguindo! Ali, ó. Passou dois correndo. Dois correndo? No supermercado lá? É, passou aqui, ó. Ali na árvore, ali, ó. Inimigos da área! O que eles vão aí? Mas ele tá aí dentro. Vai com o teu atras. Ele tá indo pra aqui, ó. É, ele tá lá dentro. Eles vão lá dentro. E quem era aqui? É o carro. Pegado o carro aí. Deve ser ele, deve ser ele. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Com dois carros, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Lá, lá, lá? Lá na frente mesmo. Onde marcaram ali, ó. Olha lá, deve ser ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. O pessoal tá lá, hein. É, pode ser. Onde saindo daqui, velho. Vant inimigo acima. Ixi, os caras estão jogando a gente, hein. Vou no mercado pegar um vant pra nós. Vant inimigo acima. Você vai lá, mano? Você é louco? Ah, você tá aqui do lado, pô. Não, os caras estavam aí. Eu vi os caras aí. Deixa eu ver agora. Ó, atrás, atrás, ó. Caralho. Ali, mano. Tiraram você? Não. Fui trocar de arma. Apertei sem querer o botão. Não passei. Hã? O cara vai passei. Vamos. Só tem os caras ali em cima, ó. Olha lá, Fabrício, a live. Só vai. Aí o. Fala, é o dos caras lá na Paraíba. Hã? Peguei mais dinheiro aqui já. Um tratésico aqui. eu vou entrar aqui na casa tem um monte de cara na boca tem um colete aqui, se quiser tem munição ali dentro tem um inimigo acima já começou tem um inimigo acima já tem uma dessas e aí olha o pessoal olha o pessoal olha o pessoal olha o pessoal ok então não dá para compartilhar Tá sozinho lá Tem dois Tem dois Não se preocupe Tem dois 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 Fora Fora O governo deixou aqui Meu dinheiro Ei, ei Peraí, peraí Peraí Bora Quem tá dirigindo? Não sou eu não É, amanhãzinho A Ju Isso aí Pega a outra aí Vai, pega Vamos embora Peraí, Anipo Eu tô até aqui já É rápido Ó Tá descendo um aqui Tá descendo um aqui Olha ali Tá sozinho Tá sozinho Ali Aqui na frente Ali Caralho, Matheus Você vai querer ir? Vai querer subir? Você achou que é jipe? Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Bugou Bugou? Olha Bugou Eu também Ah, vou aqui Morri Parabéns, Matheus Ele fez bugar ali Eu morri não Tem que me salvar Morri, agora eu morri Vai, caralho Desculpa 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 Tem pra mim Tem pra mim Vai, querão Show Tá bom Tá bom Acabou aqui Nossa Tem que ser Ai, ai Ai, ai Paramos no meio Paramos no meio Ai Ai, que o Kalman tava mais indo Onde ele tá vindo, Matheus? Ele bugou na fase Ele tá indo pela esquerda lá Esquerda, esquerda, esquerda Não, tá lá, tá lá Ah Valeu Que bosta O Anderson vai entrar aí Já era Tchau Mucerfãos Caraca, eu voltei pra fazer história É... O que é isso? 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 É... Ah O que é isso? E aí vamos juntar aí uns caras aí na frente Você tem a plaqueta? Tem, tem uma, tem três Ah, alguém entrou aí hein Tem gente por aqui, tem gente por aqui Ali, ali ó Matei